Imagens da disputa da 4ª Regata Colégio Naval. Uma grande festa que comemora o 22º aniversário desta tradicional instituição. De fato, uma grande festa. Que os ventos continuem sempre assim, soprando a favor do Colégio Naval da Marinha do Brasil. O Maracanã, o pentacampeão da Taça Guanabara e atual campeão brasileiro, Flamengo, enfrenta o Botafogo. Um time renovado que começa a despertar a desligida torcida ao primeiro. Os pés de Berk, um amazonense de 19 anos, estão depositadas as maiores esperanças da galera. Mas foi o beck marinho lá que chupou contra suas próprias redes, abrindo o placar. Gol do Botafogo. Contra o tradicional toque de bola, que levou a equipe rubro-negra a ter vários titulares na seleção brasileira, o bota apresentava uma garra incrível. Na etapa final, o 2º gol. Uma avançada decisiva do garoto Berk, que fulminou com este belo gol de geral. Berk e Albert Rowe. No risco do seguinte, Berk e Albert Rowe. É, gente, desta vez só deu o Botafogo. Não fosse a atuação arrojada do morreu Raul, e o campeão brasileiro teria sofrido uma das suas mais humilhantes derrotas. Não pode perder, mas é para ninguém. Parabéns, Botafogo. Como a Fênix, o Estrela Renace, e a torcida se prepara para reeditar as glórias do passado. A CIDADE NO BRASIL